É verdade que KS vai ser juíza do Realty Show Pequenos Gigantes? Descubra essa informação agora, depois da vinheta. Roda! Oi gente, para quem não me conhece, meu nome é Robson. Neste vídeo, vou falar se está confirmado ou não está confirmado se KS vai ser juíza do Realty Show Pequenos Gigantes no México. Ok, vamos começar. Eu pesquisei e está 100% confirmado que KS vai ser uma jurada do Realty Show. Então, ela substituiu a jurada Laurita Fernandes, esta era para ser a jurada original do programa. Porém, ela não vai participar. Então, os organizadores do programa chamaram KS para ser a jurada substituta do programa. Resumo do vídeo. KS está 100% confirmada para ser jurada do Realty Show Pequenos Gigantes. Agora faz todo o sentido ela fazer isso. Por quê? Ela é pequena, porém, ela é gigantesca em talento. Será uma juíza perfeita. Ok, estas foram as informações do vídeo. Espero que vocês tenham entendido. E até o próximo vídeo. É nóis! É nóis! É nóis!